É o Flux, 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 é a balada já tá garantida Árabe com várias meninas É o Flux, tem, é o Flux, tem Mas a condição pra só de droga, as garrafas já tá garantida É o Flux, tem, é o Flux, tem Tu vai dar um rolê negu em um, na KN8 ou na X1 É o Flux, tem, é o Flux, tem Se tem todo o Nego Blue, vem que hoje é o Flux Na garagem o Camaro, o Anete, cordão de ouro, Armani, Juliette A braganza do Vegari Black, é que hoje é a nós promete Mandei uma mensagem lá no CLT, diz que já tá afronta pra ir pro rolê Tem vestido pra enlouquecer, quem não lobe o todo vai comer Tá de lanche e as gata no iate, paga o Rabanne no pulso ao que bate Então joga as guardas pro aga, pode chamar, que as gata vai se jogar É o Flux, tem, é o Flux, tem A balada já tá garantida, área VIP com várias meninas É o Flux, tem, é o Flux, tem Mas a condição pra fã de droga, as garrafas já tá garantida É o Flux, tem, é o Flux, tem Tu vai dar um rolê negu em um, na KN8 ou na X1 É o Flux, tem, é o Flux, tem Se deixou do Nevo Blue, vem que hoje é o Flux Na garagem um camaro, um ornete, cordão de ouro, armando em Juliette A fragrância do Vegari Black, é que hoje a nós promete Mandei uma mensagem lá no CLT, diz que já tá afronta pra ir pro rolê Tem vestido pra enlouquecer, quem não lobe o todo vai comer Tá de lanche e as gata no iate, paga o Rabanne no pulso ao que bate Então joga as gata pro Arraga, pode chamar, que as gata vai te jogar É o Flux, tem, é o Flux, tem A balada já tá garantida, área VIP com várias meninas É o Flux, tem, é o Flux, tem Mas a condição pra fã de droga, as garrafas já tá garantida É o Flux, tem, é o Flux, tem Não vai dar o rolê na R1, na KN8 ou na X1 É o Flux, tem, é o Flux, tem Se tem todo nego, vem que hoje é o Flux Bota o dedinho pro alto